Zona Sul, tá, tá três piranhas Suas amiguinhas tá feliz porque você tá cheio de droga Ó sabendo ela que tudo é pra xota rosa DJ Guinho da ZS, o moleque é o bicho é o brilho Bicho é o bicho é o brilho Bicho é o bicho é o brilho Taca uísque no copo, taca a balinha na água Faz puta se soltar, joga o lancinha na lata Bicho é o bicho é o brilho Taca uísque no copo, taca a balinha na água Faz puta se soltar, joga o lancinha na lata Faz puta se soltar, joga o lancinha na lata Puta se soltar, joga o lancinha na lata Taca uísque no copo, taca a balinha na água Faz puta se soltar, joga o lancinha na lata Vai ganhar o patrocínio porque o pai tá com a poca Deu a buceta na troca de lance Deu a buceta na troca de lance Deu a buceta na troca de lance Pra ganhar o patrocínio porque o pai tá com a poca Deu a buceta na troca de lance Deu a buceta na troca de lance Deu a buceta na troca de lance Puta se soltar, joga o lancinha na lata Puta se soltar, joga o lancinha na lata Taca uísque no copo, taca a balinha na lata Puta se soltar, joga o lancinha na lata Taca uísque no copo, taca a balinha na água Puta se soltar, joga o lancinha na lata Puta se soltar, joga o lancinha na lata Puta se soltar, joga o lancinha na lata Taca uísque no copo, taca a balinha na lata Puta se soltar, joga o lancinha na lata Pra ganhar o patrocínio porque o pai tá com a poca Deu a buceta na troca de lance Deu a buceta na troca de lance Deu a buceta na troca de lance Pra ganhar o patrocínio porque o pai tá com a coca Deu a buceta na troca de lance Puta se soltar, joga o lancinha Puta se soltar, joga o lancinha na lata Taca uísque no copo, taca a balinha na lata Puta se soltar, joga o lancinha na lata